Conversa com o meu povo São José, a família e o trabalho Há uma bonita tradição que representa São José adormecido cuja imagem encontrei há poucos dias O José do Novo Testamento recorda José do Egito, chamado Homem dos Sonhos Nenhum dos dois viveu fora da realidade como pode parecer por uma análise superficial Antes, foram pessoas atentas aos planos de Deus na permanente prontidão para realizar a sua vontade São José, sendo um homem justo tomou decisões a partir da revelação dos rumos a serem assumidos dentro da história da salvação A origem de Jesus Cristo foi assim Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de passarem a conviver ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo José, aparecendo-lhe em sonhos um anjo do Senhor lhe disse José, filho de Davi não tenhas receio de receber Maria, tua esposa o que nela foi gerado vem do Espírito Santo ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus pois ele vai salvar o povo dos seus pecados tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho ele será chamado pelo nome de Emmanuel que significa Deus conosco prestemos atenção no verbo quando acordou José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa e sem que antes tivessem mantido relações conjugais ela deu à luz o filho outro episódio que mostra também a capacidade de José agir segundo a vontade de Deus depois que os magos se retiraram o anjo do Senhor apareceu em sonho a José ele disse levanta-te toma o menino e sua mãe e foge para o Egito fica lá até que eu te avise porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo o que ele fez? José levantou-se de noite com o menino e a mãe e retirou-se para o Egito mais adiante quando Herodes morreu o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse levanta-te toma o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel pois já morreram aqueles que queriam matar o menino o que ele fez? continua o evangelho levantou-se com o menino e a mãe e entrou na terra de Israel o anjo sempre se manifesta e ele faz aquilo que Deus mostra através do anjo mas continua o evangelho quando soube que Arquelau reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes teve medo de ir para lá o que ele fez? depois de receber em sonho um aviso retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré a percepção da vontade de Deus segue-se sempre uma ação toda voltada para o menino e sua mãe em Nazaré José constituiu e sustentou sua original família cujas razões e desenvolvimentos se encontram no céu solidamente ancorada no trabalho de José foi carpinteiro dos bons e Jesus chamado seu filho aprendeu a mesma profissão Maria aquela que veneramos com tanto apreço foi imensa em sua pequenez e simplicidade de dona de casa a José e Maria pelo visto não faltaram anjos para lhes revelarem o que Deus queria mas também não lhes faltou a responsabilidade para assumirem as próprias tarefas sem fugir da missão que lhes foi entregue que incluía o direito e o dever do trabalho trabalho hoje é o dia do trabalho ou amanhã celebramos o dia do trabalho no dia 1º de maio o grande papa São João Paulo II na encíclica elaborem ou exercem sobre o trabalho ofereceu um precioso ensinamento oportuno para o tempo em que vivemos com os desafios ligados ao trabalho e ao emprego dizia São João Paulo II é mediante o trabalho que o homem deve procurar se o pão cotidiano e contribuir para o progresso contínuo das ciências e da técnica e sobretudo para a incensante elevação cultural e moral da sociedade na qual vivem em comunidade com os próprios irmãos e com a palavra trabalho é indicada toda a atividade realizada pelo ser humano tanto manual como intelectual independentemente das suas características e das circunstâncias quer dizer toda a atividade humana que se pode e deve reconhecer como trabalho no meio de toda aquela riqueza de atividades para as quais o homem tem capacidade e está predisposto pela própria natureza em virtude de sua humanidade feito a imagem e semelhança do mesmo Deus no universo visível e nele estabelecido para que dominasse a terra o homem por isso mesmo desde o princípio é chamado ao trabalho o trabalho ensina São João Paulo II é uma das características que distinguem o homem do resto das criaturas cuja atividade relacionada com a manutenção da própria vida não se pode chamar trabalho somente o ser humano tem capacidade para o trabalho somente o ser humano realiza preenchendo ao mesmo tempo com ele a sua existência durante a vida na terra assim o trabalho comporta em si uma marca particular do homem e da humanidade a marca de uma pessoa que opera numa comunidade de pessoas e uma tal marca determina a qualificação interior do mesmo trabalho e em certo sentido constitui a sua própria natureza e o Papa Francisco com a força de sua palavra e seu testemunho ilumina mais ainda a nossa reflexão ligando ligando família e trabalho por isso hoje nós caminhamos entre São José o trabalho e a família no início do Salmo 127 o pai observa o Papa Francisco o pai é apresentado como um trabalhador que pode com a obra de suas mãos manter o bem-estar físico e a serenidade de sua família comerás do fruto do teu trabalho assim serás feliz e viverás contente o fato de o trabalho ser uma parte fundamental da dignidade da vida humana deduz-se das primeiras páginas da Bíblia quando se afirma que Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e também para guardá-lo temos aqui a imagem do trabalhador que transforma a matéria e aproveita as energias da criação fazendo nascer o pão de tanta fadiga para além de cultivar a si mesmo o trabalho torna possível simultaneamente o desenvolvimento da sociedade o sustento da família e também a sua estabilidade e fecundidade possas contemplar a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida e chegues a ver os filhos dos teus filhos canta o salmo no livro dos provérbios realça-se também a tarefa da mãe de família no capítulo 31 cujo trabalho aparece descrito nas suas múltiplas funções diárias merecendo elogio do marido e dos filhos São Paulo sentia-se positivamente orgulhoso por ter vivido sem ser um fardo para os outros porque trabalhou com as suas próprias mãos garantindo-se deste modo sustento estava convencido da necessidade do trabalho que estabeleceu uma norma muito séria para as suas comunidades se alguém não quer trabalhar também não coma dito isto continua Papa Francisco compreende-se que o desemprego e a precariedade no trabalho gerem sofrimento como atesta o livro de Ruth como lembra Jesus na parábola dos trabalhadores sentados na ociosidade forçada na praça de uma cidade ou como pôde verificar pessoalmente vendo-se muitas vezes rodeados de necessitados e famintos isto mesmo vive tragicamente a sociedade atual inclusive a nossa e esta falta de emprego afeta de várias maneiras a serenidade das famílias também não podemos esquecer a degeneração que o pecado introduz na sociedade quando o homem se comporta como um tirano com a natureza devastando-a utilizando-a de forma egoísta e até brutal como consequência temos simultaneamente a desertificação do solo e os desequilíbrios econômicos e sociais contra os quais se levanta abertamente a voz dos profetas desde Elias até chegar às palavras que o próprio Jesus pronuncia contra a injustiça meu irmão minha irmã impossível calar a esta altura dos acontecimentos e da crise do trabalho e do emprego a voz do Papa Francisco na recente exortação apostólica sobre o matrimônio e a família que soa como um grande apelo cujo eco esperamos ver acolhido no dia do trabalho confiamos a São José Operário o desejo de que não se abafem os legítimos sonhos e aspirações do nosso povo permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com o meu povo caríssimo irmão caríssima irmã amanhã começamos o mês de maio o mês dedicado a Nossa Senhora mês em que celebraremos no dia 14 Vigília de Pentecostes a ordenação de 69 diáconos permanentes para a nossa arquidiocese mês da festa de Corpus Christi no dia 26 de maio mês do Congresso Nacional do texto dos homens que acontecerá aqui em Belém no último final de semana de maio mês em que nós fazemos na Basílica de Nazaré uma semana intensa de devoção a Nossa Senhora quando há a descida da imagem original de Plácido e no dia 31 de maio nós apresentaremos o novo cartaz do Sírio de Nazaré deste ano de 2016 assim nós temos intensas atividades de igreja e tudo isso no clima positivo e bonito de preparação para o 17º Congresso Eucarístico Nacional a ser celebrado em nossa arquidiocese de 15 a 21 de agosto deste ano de 2016 no qual todos nós deveremos estar envolvidos participantes vivos ajudando a acolher o Brasil inteiro que virá para o Congresso Eucarístico Nacional meu convite é que nós vivamos bem este mês de maio mês de Maria que começa amanhã quero observar com você que durante este ano do Jubileu da Misericórdia nós estabelecemos uma prática a partir de sugestões do Papa Francisco de salientar a cada mês uma ou às vezes duas das obras de misericórdia o Catecismo da Igreja apresenta 14 obras de misericórdia um desdobramento daquele texto que está lá a respeito do juízo final para este mês de maio que começa amanhã queremos colocar em prática uma obra de misericórdia que é dar pousada aos peregrinos há poucos dias o Papa Francisco foi a Grécia e visitou a ilha de Lesbos e naquela ilha ele se encontrou com um mundo de refugiados e quis levar alguns deles para Roma para serem acolhidos a modo de exemplo para que as nações especialmente da Europa se tornem acolhedoras com aqueles que são refugiados que fogem de situações difíceis de fome de desemprego de guerra uma pessoa me perguntou há pouco tempo se aqui na nossa região chegam refugiados de outros países pode acontecer um caso ou outro isolados mas não acontece como em outros estados do Brasil pensemos quantos haitianos chegaram ao Brasil buscando acolhidas chegaram pelo norte e depois foram se encaminhando especialmente para São Paulo e outras cidades toda uma estrutura de acolhimento mas é se dar pousada aos peregrinos será que é só assim que nós podemos colocar em prática esta obra de misericórdia na carta aos hebreus existe uma palavra muito séria não esqueçamos a hospitalidade porque algumas pessoas por causa da hospitalidade acabaram recebendo acolhendo anjos de Deus nos próximos meses a nossa arquidiocese terá oportunidade de oferecer a hospedagem solidária às pessoas que virão para o congresso eucarístico nacional será uma bela oportunidade um caminho bonito para nós acolhermos as pessoas você já viu quando chega o Sírio de Nazaré os muitos romeiros que vem temos aquelas pessoas que se dispõem ali na casa de Plácido para acolher essas pessoas que vem de fora vale a pena nos perguntarmos como nós recebemos as pessoas que nos pedem alguma ajuda com todos os riscos com todas as dificuldades que existem no tempo em que nós vivemos pensemos um pouco nas estruturas como no nosso caso da Igreja Católica Caritas outros grupos na sociedade que acolhem gente que vive por aí com tantas dificuldades pensemos nas instituições por exemplo a Missão Belém ou a Fraternidade o Caminho que em nome da Igreja Católica acolhem recebem pessoas que estão na rua pensemos na acolhida que nós fazemos daqueles que saem ou desejam sair do mundo da droga através da Fazenda da Esperança nós temos pessoas e temos também instituições capazes de acolher os outros mas cada um de nós precisa fazer esta aventura do acolhimento a prática da obra de misericórdia cada um de vocês cada um de nós vocês e eu procuraremos abrir o nosso coração deixando que o Espírito Santo nos inspire a forma de colocar em prática esta obra de misericórdia te dar acolhida aos peregrinos um grande abraço para a Fazenda da Esperança a Fazenda faz muito bem também a Redondeza hoje eu faço batizado de crianças da Redondeza de filhos de gente que está na Fazenda da Esperança faço Crismas primeira comunhão mandato de dois dos responsáveis da Fazenda da Esperança que serão ministros da Sagrada da Comunhão quanta coisa bonita nosso grupo de apoio a diretoria da Fazenda tantas pessoas que nos ajudam como é importante como é bonito verificar esta grande onda de solidariedade de participação que se cria em torno da Fazenda da Esperança eu agradeço a Deus e agradeço a todas as pessoas que tem dado essa resposta positiva para aquilo que nós estamos vivendo com a instituição Fazenda da Esperança hoje celebra a Santa Missa às 17 horas a Masílica de Nazaré é a missa de peregrinação das paróquias da região Menino Deus às 17 horas celebro na Basílica de Nazaré amanhã dia 1º de maio um evento altamente significativo o Congresso Arquidiocesano do Apostolado da Oração cada ano reúne em torno de 3 mil pessoas amanhã nós teremos esta grande alegria de estar no hangar centro de convenções com esta multidão de gente homens e mulheres jovens e menos jovens que participam deste congresso do Apostolado da Oração parabéns à coordenação Arquidiocesana parabéns ao Padre Gonçalo que é o diretor espiritual do Apostolado da Oração são pessoas o Apostolado da Oração que se dedicam intensamente primeiro a oração através da consagração diária do oferecimento diário a partir das intenções propostas pelo Papa para o mundo inteiro pessoas que estão prontas para tantas atividades de oração de caridade de serviço em nossas paróquias pessoas que cultivam e divulgam a devoção da primeira sexta-feira é uma graça imensa desejo que nosso Senhor abençoe e muito todas as pessoas homens e mulheres jovens e adultos que participam do Apostolado da Oração em nossa Arquidiocese de Belém eu mando a minha saudação para as paróquias que eu visito neste final de semana hoje sábado além da missa lá na Basílica de Nazaré tem o Crismas na paróquia de Santo Afonso Maria de Ligório na Pratinha um abraço para o Padre Angel e os jovens que recebem a Crisma amanhã domingo sete horas da manhã Crismas na paróquia Nossa Senhora da Conceição na Cidade Velha e depois à noite Crismas na paróquia do Bom Remédio no Satélite cada um de nós Dom Ineu e eu nós percorremos as paróquias encontramos as pessoas fazemos as Crismas celebramos as santas missas em eventos de cada paróquia ou de grupos movimentos e serviços um grande abraço à paróquia Santa Maria Mãe de Deus aí na estrada do Maguari a paróquia foi instalada no domingo passado um abraço para o Padre José Maria Ribeiro com quem eu me encontrei nesses dias que está começando o trabalho agora todas as atividades ligadas à parte também burocrática legal para a instalação plena da paróquia já foi instalada mas agora é a parte também da legislação civil Deus abençoe eu soube que a festa foi muito bonita eu não pude estar porque como vocês sabem eu viajei no último final de semana para estar com o Santo Padre o Papa e foi muito bonita essa audiência com o Papa na última segunda-feira como eu já lhes disse nesses dias um grande abraço para todos um final de semana repleto das bênçãos de Deus abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém e sequestr a